fala aí galera bacana bom é eu acabei de comprar né fui lá na loja comprar essa mesa digitalizadora é uma das mais simples da wacom e tipo não sei como vocês pronunciam se é o wacom ou a com não sei mas é uma das mais simples uma das séries mais simples é porque eu comprei essa mesa cara porque eu pretendo comprar a intus pro só que eu preciso adquirir experiência primeiro com a mesa então assim já conhecia a marca e tal sei que não é a melhor experiência do mundo essa mesa mas é eu tenho um projeto de comprar a intus pro e quando eu comprar ela essa vai ficar mais para levar para os lugares então vou deixar essa aqui é para levar para os lugares e a prova vou deixar aqui para o trabalho mesmo e como ela vê um cabo pequeno eu comprei esse cabo aqui não sei quantos metros provavelmente deve ser três metros eu tô deduzindo aqui que sei aí eu vou abrir aqui pra vocês verem eu ela vem assim tal e aqui é a mesa que a mesa aí que ela vem um cabinho eu algumas coisas eu não consegui identificar bem aqui eu acho que ela tem uma ponteira né e o negocinho de trocar as ponteiras ponteiras aqui dentro e o negocinho de trocar as ponteirinhas ali dentro esse que é o cabo usb como eu tinha mencionado é um cabinho muito pequenininho então assim vai me servir muito pouco porque meu fica longe meu usb e tal e vem aqui também um aqui não é nada aqui também não é nada ali vem a caneta né e aqui vem a caneta vou mostrar pra vocês aqui vem a canetinha então vamos tirar aqui ela do plástico deixa eu ver aqui bem suave de cheirar também isso então pronto aqui é a mesinha então aqui a canetinha a aderência muito muito boa mesmo cara assim primeira impressão muito top né é pegada muito legal muito bacana é você tem os pontos aqui nela aqui de referência né então aqui é um canto da tela que ou então você tem esses pontos de referência ou você pode arrastar assim né eu não sei relação a dpi se tem controle acredito que essa aqui não tenha a intus pro eu sei que tem e também tem os outros botões né essa aqui é mais uma tablet zinha só para trabalhos mais simples mesmo e aqui como eu mencionei o cabo as três ponteiras que eu comprei esse cabo aqui porque eu quero de fato um cabo maior que me dê maior flexibilidade é que eu possa mover é a mesa para um lugar mais distante trabalhar com ela mais distante tal então eu já comprei o cabo achei que estava bem em conta e cara cheirão de borracha aqui nesse cabo fabricado na china é chinês como sempre tudo que a gente tem né então é mas é um cabo material muito macio e bem gigante velho então assim vai dar para eu trabalhar de boa aqui é a entrada da tablet ela é bem simples cara ela não tem muito 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 frescura não muita relia não era e não é esse cabo aqui também não comprei um carro mas comprei o carro errado três que vai servir para outro projeto mas pra que não vou ter que ver se eu arrumo um cabo a hora que entrou deu certo então aqui é a tablet zinha bem 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 suave bem bacana provavelmente a luzinha que acende que os pontos para você se localizar ela é bem pequenininha e tô doidinho para ter experiência com ela não liguei ainda e também já pra me programar para comprar aí a intus pro beleza então é isso galera valeu e espero que vocês fiquem feliz aí com mais essa conquista para o canal tá certo depois eu vou fazer um review mostrando pra vocês aí que eu achei também é mostrando como ela funciona tá certo então é isso não tem muito controle bem simples só tem aqui um pegadorzinho e bem bem um peso bem legal e é isso tamo junto e até próximo vídeo abraço